Preste atenção agora nesse momento raro da natureza. Olha aqui ó, o mangosto brigando com uma naja poderosa cheia de veneno. Muitas pessoas vão dizer, ah já era, ele é pequenininho, a naja vai comer ele de qualquer maneira. Mas não, ele é um predador da naja e de outras cobras peçonhenta também e ele é imune ao veneno. Não 100% porque ele vai sentir alguns efeitos do veneno, mas depois ele fica bem e vai comer essa cobra com certeza. Olha que briga feia aqui, gente, ele sai todo machucado, vai ficar desmaiado por um tempo, depois ele vai acordar e vai comer essa cobra, simplesmente isso. Muitas pessoas mostram o vídeo dele desacordado dizendo que os dois morreram. Não, a cobra morreu, o mangosto vai acordar e vai terminar de fazer a sua refeição tranquilamente depois que o efeito do veneno passar, porque ele é imune, ele não vai morrer com essa picada da cobra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, com certeza você vai começar a me seguir agora e vai clicar no botãozinho gostei, porque aqui tem conteúdo todo dia.